Irmãos, todo mundo sabe que no grupo que nós passamos, eu e o Agnes, muita raiva, né, esses dias pra trás, e todo mundo sabe também, quando eu não tô bem, eu me calo, eu me afasto, eu não consigo me expressar. Mas uma coisa eu aprendi, sabe, irmãos, durante toda a minha trajetória, desde que eu comecei a obra, enquanto a gente tá vibrando, né, no ódio, né, com a raiva, a gente fica parado, irmãos, a gente fica estagnado. O ódio, a raiva, a ira, ele bloqueia muita coisa na nossa vida, sabe, e traz muita coisa ruim pra nós, né, você fica com mal-estar, você adoece, né, descontrola seus hormônios, às vezes você come demais, às vezes você não come nada. Então, assim, há várias reações em nosso organismo que desencadeiam vários problemas e bloqueios em nossa vida. bloqueia a mente, bloqueia o nosso convívio, bloqueia até as energias boas, né, irmãos? Porque elas se chocam, né, o bem e o mal. Então, irmãos, eu, assim, quando eu tô passando esses períodos, eu entro em um período, assim, de análise, sabe, gente? Eu fico analisando tudo ao meu redor. Peraí que eu vou dividir o áudio. E em um momento de meditação minha, né, de reflexão, eu me lembrei de uma vez um demônio me falando, né, que a gente não deve absorver as raivas do dia a dia. As pessoas que falam uma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que a gente fez, que alguém fez, entendeu? Que você fica olhando, vai ficando com raiva, vai absorvendo aquilo. A gente não deve dar importância pras coisas pequenas do dia a dia. As raivinhas, porque chega no final do dia, você fica exausto. Aí eu ficava olhando e falo, gente, mas tem gente que faz muita raiva na gente, né? Não tem como você não absorver, não ficar com raiva. Tem gente. É só você ignorar. É só você bloquear isso. Porque às vezes você passa um dia bem, tá afim de passar um dia bem, vem uma pessoa, entendeu, sabe? Lá não sei de onde, vem e acaba com o seu dia. Te faz uma raiva e você absorve aquilo, e você fica remoendo aquilo, e no final do dia passa, amanhã você tá mal, depois da manhã também. Então, assim, não vale a pena, gente. As pessoas que vêm te fazer raiva, o dia a dia, né, com pessoas que são baixo astral, a gente tem que ignorar, afastar, entendeu? Bloquear, não dar confiança, porque essas raivas sugam a gente, essa energia suga a gente. Então, você fica parado, você fica estagnado. Você deixa de fazer e de viver coisas boas por conta das ruins. Então, a questão que eu sempre falo com vocês, irmãos, mudar o foco. Se a pessoa tá te fazendo mal, se tem alguma coisa te fazendo mal, se afasta, sai fora, vai viver o bom, porque o bom é muito melhor do que o mal. O bem é melhor do que o mal. Então, se eu tô com uma pessoa, se eu tô numa situação que tá me fazendo mal, eu tenho que sair dela, porque eu quero ser feliz, eu quero viver bem. Satã nos quer felizes, irmãos. Satã não quer o mal pra nenhum de nós, mas a gente tem que buscar a felicidade e o bem pra gente. Não adianta. Você querer cobrar de um Deus, querer ser feliz, querer o bem, e tá numa situação que não tá te causando mal. Seja ela qual for. Trabalho, família, amigo, né? Então, assim, buscar sempre o melhor para nós. Por isso que Satã nos fala, ame a si mesmo, acima de tudo. Ele quer dizer isso, gente. Busca o bem pra vocês, busca o que lhe faz bem. Há aquela frase, né? Faz o que tu queres. Essa é a lei. Mas faz o que tu queres para o seu bem. Vocês entendem? Não é fazer o que tu queres para te prejudicar, para acabar com a sua vida. Não. Você tem que buscar amor. Amor próprio. Amor em volta. Você tem que ser feliz. Você tem que ser realizado em todas as áreas da sua vida. Sentimental, pessoal, material e espiritual, irmãos. São pilares, né? E a gente tem que buscar o equilíbrio. O assunto é vasto. Eu começo a falar e desvio para outra coisa. Mas a questão é essa, irmãos. Então, a pessoa está me prejudicando, a pessoa está vibrando de uma forma ruim. O que eu faço? Eu bloqueio essa energia, sabe? Eu não quero saber dessa pessoa. Deixa ela viver todo o mal. O mal partiu dela. O mal tem que ficar com ela. Muitas vezes, irmãos, a gente fala que num ritual de destruição, por exemplo, aqui no grupo, a gente gosta muito de falar sobre ritual de destruição. Inclusive, esse tempo atrás, eu vi isso em vários dias, né? Pessoas perguntando, ritual de destruição, eu quero fazer, eu vou fazer, eu posso. Pode, gente. Sabe por quê? Porque a gente fica chateado. Porque a gente não tem lei nesse país, né? As pessoas fazem o que querem, né? E ficam praticamente impunes. Mas só que a gente tem uma justiça divina. A gente tem um Deus na nossa vida. E Ele cuida dessa parte para nós. Por que Ele dá ênfase nisso? Porque Ele também foi injustiçado. Porque fizeram muita maldade com Ele também, né? A questão do Deus cristão, é toda a história que vem, né? Com Ele e com os demônios também. Viveram com uma pessoa tirana, né? Uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa. Então, Ele sabe exatamente o que é o sentimento da gente de uma pessoa ser injusta com a gente, né? De querer tirar vantagem, de querer derrubar a gente. Tudo aí que a gente sabe que acontece. Mas no ritual de destruição, o que é ensinado para a gente? Faça o ritual, descarregue o seu ódio no ritual. Se você tiver vontade de liberar a sua energia sexual, que é uma energia muito poderosa, pode fazer também. Mas é aquele momento, irmãos. Você queimou a vela, você queimou o boneco. O tipo de ritual que você fizer, ou mesmo assim, você na ida, sabe? Na oração diária, fazer um pedido, for assim, por favor, né? Tira essa pessoa do meu caminho. É aquele momento, gente. Você descarregou o seu ódio? Esquece, irmãos. Não fica vibrando com aquilo, esperando, eu quero ver ele cair, eu vou ver ele cair, eu quero ver, não aconteceu nada. Não, irmãos. Entrega e confia. Mas siga o seu caminho. Busque a luz na sua vida, irmãos. Não fica preso o ódio, não. Porque o ódio aprisiona tudo em nossa vida. É uma energia ruim para nós. Você fica com o coração cheio, você fica com a mente cheia, você fica cansado, exausto, irmãos. E a sua vida para. Então, irmãos, hoje eu venho com essa mensagem para vocês. Não fique estagnado. No ódio e no mal, busque o bem, busque a luz para todos vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. O que é isso?